Então vai, vai novinha vai, vai novinha vai, vai novinha vai, vai novinha vai Já vem rebolando assim eu sozinho, vai, descendo na frente do pai, vai Que me satisfaz, vai, vai novinha vai, já vem rebolando assim eu sozinho, vai, descendo na frente do pai, vai Que me satisfaz, vai, vai novinha vai, essa mina é maluca, essa mina é firmeza, senta nela aqui que essa mina arrebenta Vai, vai novinha senta, vai, vai novinha senta, vai, vai novinha senta Essa mina é maluca, essa mina é firmeza, senta nela aqui que essa mina arrebenta Vai, vai novinha, senta Vai, vai novinha, senta Vai, vai novinha, senta Não vê que historinha que tu não é boba Porque eu tô ligado que você aguenta Vai, vai novinha, senta Vai, vai novinha, senta Vai, vai novinha, senta Não vê que historinha que tu não é boba Porque eu tô ligado que você aguenta Vai, vai novinha, senta Vai, vai novinha, senta Vai, vai novinha, senta Vai Então vai, vai novinha vai, vai, vai novinha vai, vai, vai novinha vai, já vem rebolando assim gostosinho, vai, descendo na frente do pai, vai, que me satisfaz, vai, vai novinha vai, vai novinha vai, vai novinha vai, vai novinha vai, vai novinha, vai novinha, vai lá vem que historinha que tu não é boba, porque Eu tô ligado que você aguenta Vai, vai novinha, senta Vai, vai novinha, senta Vai, vai novinha, senta Não vê que historinha que tu não é boba Porque eu tô ligado que você aguenta Vai, vai novinha, senta Vai, vai novinha, senta Vai, vai novinha, senta Vai 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 Vai